O que eu sei, a gente sempre fala aqui, álcool e direção não combinam. E quando acontece, né, quando acontece misturar o álcool e a direção, o que é que vem? Qual é a palavrinha? Muito bem. Acidente, ele. E esse acidente pode ser fatal. Foi o que aconteceu aqui na capital, em Cuiabá. O motorista bebeu, dirigiu, atropelou e matou uma mulher de 38 anos na avenida Contorno Leste. Detalhe agora, hein? Detalhe pra você. O atropelador teria tentado, ó, fugir. Pegar o beco, dar linha na pipa, sem prestar socorro. Agora, contudo, quase, quase foi linchado por moradinhas. Daniel Santos é quem vai contar essa história pra gente agora, na tela do Cadeia. Vem comigo, vai, Daniel! O que aconteceu? Quem está na avenida Contorno Leste tem de parar, segundo o que diz a placa. E parar, pra quem está nessa ruazinha aqui, atravessar. Porque a preferencial é de quem está aqui, nessa ruazinha. Isso aqui é apenas uma, uma das incoerências que a gente observa nesse trecho da avenida Contorno Leste, em Cuiabá. O que aconteceu durante a noite? Veio a condutora de uma bis e seguiu a placa, ela seguiu a sinalização. Ela, na avenida Contorno Leste, parou. O carro que estava pela lateral fez a mesma coisa. Mas o outro, não. O outro atropelou e seguiu em frente. Vamos mostrar aqui o estrago. Páscoa, aqui no asfalto já tem, ó. Olha as marcas aqui na pista. Mais adiante, partes de carenagem, aqui pedaços da motocicleta, uma sacolinha, mais pedaços de carro, de carenagem. E aqui a cena começa a ficar ainda mais forte, mais intensa. Olha aqui, ó. Um pouco mais adiante. Capacete. Do lado de cá, Páscoa. Do lado de cá. Capacete. Tênis da vítima. E aonde foi parar a moto? Agora numa visão mais ampla. Tem parentes da vítima aqui no local, porque infelizmente estamos em um acidente fatal. Olha o estado dessa bis. A frente toda destruída. Olha isso aqui, ó. Ó. O banco arrancado. Essa imagem impressiona. E aqui a gente tem o registro do carro. Placas de Cuiabá. É um Etios. Vamos mostrar a frente dele. Que para depois de bater no poste de iluminação. A frente toda destruída. A informação que a gente recebeu aqui no local é que o motorista, depois de bater lá onde tem o giroflex, a viatura da delegacia de delitos de trânsito. Na outra esquina. Aqui, ó. Mostra ali, Páscoa. A esquina. Temos uma esquina aqui. Certo? Na sequência, um mercadinho. Depois do mercadinho, a segunda esquina ao lado daquele ponto de ônibus. E a outra lá embaixo. E é onde aconteceu a batida local dessa pancada que envolveu esse Etios e a BIS. A BIS, ali naquele escurinho onde tem aquele grupo de pessoas, a família que está reunida, a família dessa vítima que pediu para não gravar entrevista, para não falar sobre o acontecimento. E, infelizmente, um local de acidente com uma vítima que perde a vida de forma brutal aqui no contorno leste. O motorista do Etios, identificado pelo nome de Diego Augusto Almeida Ferraz, de 39 anos de idade. Ele foi detido primeiro pelos populares que estavam ali no local e testemunharam o que aconteceu no contorno leste. E, na sequência, a polícia militar e a delegacia de delitos de trânsito aqui da capital. O delegado Christian Cabral, plantonista do fim de semana, acaba de receber esse flagrante com um agravante de estar alcoolizado. O motorista está bêbado, é isso, delegado? Isso, a concentração de álcool no organismo dele é quase três vezes superior ao limite que caracteriza o crime. O crime configura a partir de 0,34 mg de álcool por litro de ar ou violar expelido. Ele está com 1,02. E esse fato agrava o crime de homicídio culposo que ele praticou, sujeitando ele a uma pena de cinco a oito anos de reclusão. Delegado, é um dolo eventual porque ele bebe e assume o risco de se envolver numa batida fatal como essa? Por enquanto, os elementos que nós temos até essa fase da investigação não nos permite ainda afirmar, com certeza, promover o indiciamento do dolo eventual. O dolo eventual exige mais que o simples fato de estar embriagado. A embriaguez é uma qualificadora nesse caso. Mas durante a investigação e através também dos elementos que serão revelados pela perícia técnica, ele pode ter o indiciamento alterado. E se for revelado que ele, em algum momento, assumiu o risco de causar o evento lesivo mais grave, ele vai ter o indiciamento alterado, passando a responder pelo artigo 121 do Código Penal, homicídio comum, ficando sujeito ao Tribunal do Júlio. A situação dele nesse momento do nosso registro aqui, qual é, delegado? Ele, neste momento, está sendo flagranteado pelo crime do artigo 302, parágrafo terceiro do Código de Trânsito. Esse crime é inafiançável em sede policial. Ele vai ser preso e encaminhado para a central de flagrante, onde ficará custodiado e apresentado para uma audiência de custódia. O juiz vai definir se ele permanece preso ou em liberdade. Obrigado, delegado. Obrigado por falar conosco diante de um caso tão grave como esse e que, infelizmente, tão grave que tira a vida da Nilza Rodrigues, de 38 anos de idade. Ela, uma profissional muito conhecida, agente do setor administrativo do Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC. Trabalhava no HMC. Ela saiu de casa durante a noite para levar alimento para o marido dela, que é vigilante. Botou o alimento na bis, foi até o esposo dela, entregou o lanche para o esposo dela. Ela estava voltando para casa quando ela foi atropelada, arrastada, morta com múltiplas fraturas por todo o corpo. E o motorista do carro só parou a cerca de 100 metros do local dessa pancada, dessa batida fatal, que tira a vida de uma esposa e acaba com uma família, destrói uma família no contorno leste, aqui na capital. Imagens do João Paz, com apoio do Francisco Borges, Daniel Santos, aqui da Delegacia de Delitos de Trânsito. Com mais uma história que envolve bebida alcoólica, batida e morte para o Cadeia. E aí eu peço a sua participação. Por que, Renê? Porque há muitos anos eu venho dizendo, não adianta nada, tudo bem, você ouviu o delegado? Ele, olha, podemos, dependendo do laudo pericial, nós podemos indiciá-lo como homicídio comum. Mas na maioria das vezes, na maioria das vezes, quando alguém atropela e mata uma pessoa no trânsito, é homicídio culposo. O culposo, o que significa para você que está em casa? É que é sem a intenção de matar. Não tem o dolo ou dolo. Não é doloso, é culposo. Então o que nós, eu pelo menos, penso? Eu não sei você de casa. E você pode participar com a gente também no nosso WhatsApp, no 999872056. Enquanto nós não mudarmos as leis brasileiras, os caras vão continuar bebendo e atropelando. Porque no máximo, ele vai ficar aí sem habilitação por dois anos. E você acha que ele não vai dirigir nesses dois anos? É claro que vai. Você acha que ele vai fazer de novo a reciclagem no Detran? Ele vai por obrigação, meu irmão. Então vamos parar, vamos parar com essa história e vamos trazer a realidade. O cara que ingerir bebida alcoólica e sair dirigindo ou pilotando, ele tem a intenção, sim, de cometer um homicídio doloso. 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 Se ele matar alguém, ele vai em cana. Vai ser julgado por homicídio doloso com intenção. Porque ele sabe que ao entrar no veículo e dirigir, ele pode atropelar e matar. Se o cara fosse, eu já disse isso aqui inúmeras vezes. Se o cara bebesse e se lascasse sozinho, dane-se. Azaro dele, dane-se. Mas não. Mas não. O que é que acontece? Ele tira a vida de outra pessoa como essa mulher que estava levando alimento para o seu marido que estava trabalhando. Ele matou essa mulher, a Nilza Rocha Rodrigues, de 38 anos. Vai para a delegacia, assina um TCO, paga uma fiança e vai embora para casa. Porque homicídio é sem intenção. Como sem intenção? O cara encheu a lata de manguaça, de cachaça. Tira a vida de uma pessoa e não tem a intenção? Parabéns aos senhores do Congresso Nacional que não mudam as leis brasileiras, que legislam em causa própria na maioria das vezes. E não para a população que está aí, a mercê de beberrões, de fanfarrões que tiram a vida das pessoas. E a mulher tinha parado, né? Ela parou no lugar que era para parar. Ela parou, o cara veio e passou por cima, velho. Está aí de brincadeira. E só parou a 100 metros porque bateu no poste. Senão esse cara tinha dado a linha na pipa. Vem comigo.